Do início ao fim da sua obra, você tem um parceiro forte na cidade. Areal Mamoré, na saída para Nova Londrina, a 500 metros após a Unigipa, com atendimento de segunda a sábado. Olha, essa semana tem uma promoção que está mais que imperdível. Areia lavada, fina, média e grossa, por apenas R$ 44,00 um metro. Você que vai fazer reboco, assentar, contrapiso, essa é uma excelente opção. Seixo misto fino também está na promoção aqui no Areal Mamoré. R$ 55,00 o metro. Você que vai fazer então caixarias, concreto, a sua calçada. Atenção mestre de obras, promoção aqui no Areal Mamoré. Onde você vai encontrar também brita, tubos de concreto, hora máquina e aluguel de caminhões. Apenas quatro anos no mercado e muita credibilidade. Lojão das Tintas, Thiago Materiais para Construção, Casa das Telhas, Meu Patrão, Femazon, LM Materiais para Construção. Também tem todos os produtos aqui do Areal Mamoré. Agora, mande uma mensagem via WhatsApp através do 8422 4480 e você vai concorrer a 3 metros de seixo misto. Na sua casa ou na sua obra, entregues. Areal Mamoré e Shop TV junto com você.